Essa menina me pega, me beija, me deixa num canto O cegu dela me deixa maluco, 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 é Não consigo mais falar nada, 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 é mamã Eu deixo o vento a uê, me leva moça mamã O teu toque combinei, com meu toque eu mamã Há prazos para ti uê, tu és fantástica demais Moça tu tens no ponto uê, ponto uê Essa menina me pega, me deixa maluco Essa menina me pega, me pega, me pega, me pega Ela me deixa maluco, essa menina me pega, me pega, me pega, me pega, me pega, me pega O teu suegue é katumua, mamã uê Sou teu gatinho, hoje não saiu daqui, mamã uê O meu coração uê, pula, pula, pula Não consigo falar, só fico a te olhar, uê E mama uê, e mama uê Tu me levai na lua Essa menina me pega, me pega, me pega, me pega, me pega, me pega, me pega Ela me deixa maluco, essa menina me pega, me pega, me pega, me pega, me segue Ela estraga o meu boneco Essa é minha odeia Ela me deixa maluco Essa é minha odeia Ela estraga o meu boneco Essa é minha odeia Ela me deixa maluco Essa é minha odeia Ela estraga o meu boneco